Bom dia, eu estou aqui no Armazém Paraíba, ó, e eu tô trazendo aqui uma mesa game, que eu sei que tem muito menino, a meninada adora tá jogando, e ó, nada melhor do que deixar a mesa adaptada para os nossos filhos, para eles jogarem direitinho. Tem também essa cadeira que eu tô sentada, tá, e essa mesa game, ela custa 12 vezes de R$ 39,90. Olha como ela é legal, minha gente, coloca o monitor aí, e aqui a criança fica toda certinha, com a cadeira adaptada, tudo certinho. Agora, se você quiser uma maior, aí nós já temos essa aqui, inclusive, tanto essa quanto a outra é da Capsberg, tá, qualidade demais, essa fica 12 vezes de R$ 42,90, mas ela é toda completa, minha gente, olha, dois monitores aqui, muita coisa para guardar, aí você aproveita, compra a cadeira para deixar completinho o cantinho do teu filho, porque é muito importante, tá. Então, corre para cá, que o Armazém Paraíba tem algumas unidades, porque assim, ó, tá voando, se eu fosse você, eu viria logo. E por falar em Capsberg, que é uma linha maravilhosa, tá, essa linha aqui do Armazém Paraíba, que todo mundo já conhece, eu quero mostrar para vocês os guarda-roupas, tá, os roupeiros, cada um mais lindo que outro. Olha só, 12 vezes de R$ 189,90. É isso aí, pessoal, então corre para uma das lojas do Armazém Paraíba e venha aproveitar essa promoção dos Capsbergs, tá, que é uma linha sensacional que o Armazém Paraíba tem para vocês, preço, qualidade e, claro, aquele precinho que só o Armazém Paraíba faz para você. Então, vem-se embora. Música Música Música